Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, eu tô jogando Murder Mystery Eba, 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 eba Finalmente eu aprendi como gravar jogando Eu abaixei o aplicativo Mobizen, aí a gente pode gravar jogando Então, eu tô aqui no Murder Mystery Então vamos lá Então deixa eu mudar de tela aqui Eu gosto muito da câmera de primeira pessoa Ah, meu Deus, essa pessoa fica batendo em mim toda hora Ai, sai Tá, chão feio Eu mordo por acaso? E o Zuzina, dois xerifes, sai, Deus Ai, tô seguindo Sai, seu chato Sai, 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 sai Murder Tem um Murder tá de mim, alguém me ajuda O Murder tá tá de mim, alguém me ajuda A velha é sua Alguém me ajuda Ah, eu tô subindo aqui, eu não sei pra onde Uma caverna Eu nunca vi essa caverna aqui na minha vida Caverna dos Murder Esse foi engraçado Quem é Murder já vi O Murder tava atrás de mim O Murder tava atrás de mim O Murder tava atrás de mim Eita Olha, eu sou o xerife O xerife Quem quer ver? Ah Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah, eu tô ouvindo o Zuzino Vai, vem Vamos, vamos, vamos Eu não vou parar de procurar Murder 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 só, murder Não, não, murder não Não, é uma amarela Eba Eita, saí do jogo, gente Gente, eu vou passar A partida começar Eu volto com vocês Já começou a partida, gente Então, eu sou ciúme Eu sou normal Eu sou ciúme e santo A ciúme Olha, só tem um É coisa Alô Oi, Eva Eva Oi Oi, Daniel Passa aí pra Eva Calma Calma Oi Oi Ô, filha Dá uma olhadinha nessa bolsa Se o telefone da mamãe Ficou aí dentro Hã? O telefone da mãe, Eva Telefone? É, olha Se tá na bolsa vermelha Bolsa vermelha? Tá bom A sua bolsinha, Eva Eu sei Tá lá na sala Na sala? Peraí Deixa eu ver Ficou Ah, sabia Tá aí, né? Tá Então tá bom, então Beijo Você vai vir buscar? Ah, vou buscar Ah Ah Vou buscar Tá, a mamãe vai aí buscar Tá Tá, beijo Tchau Tchau Tá bom, já vou te levar Tchau 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 Obrigado.